As inscrições para o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero estão abertas. A ideia é incentivar a reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. O concurso conta com o apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero. Os trabalhos devem ser inscritos no site do concurso e podem participar especialistas, estudantes do ensino médio, de graduação, mestrado e doutorado. O prêmio trata as várias questões que envolvem as relações de gênero dentro da escola, dentro da universidade, e daí acaba envolvendo todas as temáticas, da questão do preconceito, da violência contra a mulher, da importância da igualdade e do respeito entre os homens e as mulheres.